Olá, eu quero fazer desse tempo de oração hoje um tempo de tributo. Já são mais de 35 mil pessoas mortas no Brasil em decorrência da Covid-19. Aquele adeus que muitas pessoas, famílias, amigos e amigas gostariam de ter dado, não foi possível. Outras milhares de vidas se vão por motivos diversos, doenças diversas. São centenas, milhares de pessoas morrendo nesse mundo também pelo simples fato de serem da cor preta, por serem mulheres, por ser povo originário, povo indígena. Enfim, às vezes a vontade é de ir para um lugar qualquer que não exista e esquecer, sumir. Nesse diálogo complexo e que exige muita empatia, sensibilidade, a fé cristã traz uma palavra de alento, ou melhor, mais que uma palavra, uma realidade. Então, Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Que Deus, em Cristo Jesus, nos sustente e console. Que Deus acolha especialmente essa gama de pessoas enlutadas, várias delas ainda inconformadas com uma perda, outras indignadas porque alguém se foi injustamente. Que a paz e o bem do Pai, Filho e Espírito Santo nos alcance nesse dia. Amém. 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 Quero ver pra não tentar, pensei até e vim mudar Um lugar qualquer que não exista, um pensamento em você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei porque você se trouxe, quantas saudades eu senti E de tristezas foi o meu, e aquele arroz não pude dar Você matou na minha vida, viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, da solidão que minha porta bate E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até e vim mudar Lugar qualquer que não exista, um pensamento em você E eu, gostava tanto de você 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 Obrigado.